Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Ó, eu troquei com o Thiago aqui Ele tava lá perto do laboratório E aí eu acho que ele tá indo pela rua Cuidado as costas aí então Peguei o Victor na mão Acertei o Victor na mão Afirmo, eu tô com contato da bomba Aqui no fundo do recuado Se alguém quer dar relanel Peguei o fundo do recuado Tem no meio do Pilar, eu tô aqui na minha frente Tem no meio lá, corre lá, corre lá Bem no meio, no meio Acabou Acabou Ué, dá pra tentar Mas eu não sei onde eles estão direitinho E eles já saíram também do lugar Acabou, acabou Não Eu vou pra ali então Vou pegar no buraco do Doc, tá? Vocês cobrem aí Vi Eu tô Eu tô Eu tô Eu tô lá Boa, Vi Volta, volta Mas não tá Não tá piscando azulzinho agora Então, agora é nosso Doc modulando Cuidado as costas, hein Cuidado as costas Eles devem vir pelas costas Caralho, tiro seco Primeiro tiro Doc copiando Olha, eu vou vir pelas costas Tenho dois contatos aqui na frente Mas tem o tempo que eu vou vir pelas costas Olha, eu tenho contato aqui Você quer ficar aqui, eu tenho que voltar? Tenho que pelas costas? Não, cara, você não vai passar Como é que você vai passar? Vou tentar passar aqui Tenho dois ali Viu, Du, como é que faz? Não acertou Agora acertou Meu braço Prançou Levei no braço É, aqui, não vem, eu vou Não, cara, eu vou vir Vou vir Volt 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.